Acho que fizemos uma taça muito interessante, sinceramente, onde passámos limpos, com tudo vitórias, numa primeira fase, com bons jogos, com bom futsal. A seguir tivemos uma meia-final muito dura, muito desgastante. Quem assistiu ontem viu o que aconteceu, quando as miúdas iam para o hospital com mais uma lesão. Já ontem tínhamos tido mais uma lesão durante a semana. Muitas complicações. Hoje chegámos aqui, algo debilitados, com falta de muitas jogadoras. Demos o nosso melhor. Acho que tentámos fazer o nosso jogo. Entramos bem no jogo. Conseguimos chegar a 1-0. E a partir daí começámos a perder um bocado a cabeça. Sofremos três golos seguidos. Depois tentámos voltar ao jogo. Sofremos o quarto e o quinto. E aí morremos um bocado. A seguir, acho que na segunda parte, entramos para tentar discutir ainda o jogo. Tentar fazer um golo ou dois que nos pusesse na corrida pelo jogo. Entramos com um golo logo no primeiro minuto. A sofrer um golo logo no primeiro minuto. E a partir daí mais uma vez perdemos a cabeça. Levamos mais três golos seguidos. Chegou ao 10-1. Depois daí tentámos meter em prática o nosso futsal. Aquilo que treinamos. E acho que criámos bastantes oportunidades até para ter chegado a mais um golo ou dois. Não conseguimos. É continuar a trabalhar. E sábado há mais uma batalha. E queria pedir aos adeptos que estejam presentes sábado. Que nos apoiem sábado. Porque elas merecem. Acho que este fim de semana foi prova disso mesmo. Em que há quem trabalhe muito, há quem se esforce muito para chegar aqui. E sábado aquilo que posso prometer é a mesma coisa. A mesma entrega. A mesma atitude. E o mesmo querer de levar a taça connosco sábado.